E precisa conferir mesmo, eu descobri que a Cíntia Garcia é arte e terapeuta e ela tem um trabalho muito bacana de contação de histórias, histórias que vão divertir e vão trazer muitas reflexões sobre nossas origens, tem programação neste sábado às quatro da tarde aqui na Biblioteca Municipal, aqui no Centro Municipal de Cultura. Cíntia, conta pra gente como é que começou esse projeto. Então, como contadora de histórias, a gente sempre busca histórias que tragam sabedoria e eu sempre reparei que os colegas buscam isso fora, na filosofia oriental, em alguns outros povos e fiquei inquieta com isso, pensando, e onde está a nossa sabedoria aqui, onde que fica essa raiz de sabedoria, de saberes que estão aqui no Brasil? E aí encontrei os povos indígenas. Estamos falando de histórias ancestrais, trazendo isso, a gente pensa muito sobre a riqueza, sobre diversidade, o que é tão importante a gente conversar. Sim, as histórias dos povos originários trazem com elementos simples de natureza, de animais, questões super profundas do ser humano e que assim faz a gente refletir, né? Sobre questões atuais. Então a gente vai lá na ancestralidade, mas busca uma fonte de sabedoria que com simplicidade nos ensina tanto, né? Eu quero saber detalhes da programação, então, deste sábado. Qualquer pessoa pode participar. Sim, é uma apresentação de três histórias, né? Como eu falei, de povos originários e a gente traz essas histórias de madeira lúdica, mas que serve e encanta também os adultos. Então é para crianças de 0 a 100 anos, eu diria. Vai acontecer no Nininha Rocha, né? Cine Teatro Nininha Rocha, aqui dentro do Centro Municipal de Cultura. Imperdível a programação para a família. A gente traz esse convite tão bacana aqui para o telespectador do Manhã Total. E só para terminar meu bate-papo com a Cíntia, eu queria comentar a força dessas histórias, como você disse, traz coisas de antes. A gente pode aplicar agora a força dessas histórias para a gente entender a nossa vida, entender o que está acontecendo no mundo. É verdade. É por isso, porque é um saber que muitas vezes, como são mitos, se chama de lendas, né? Mas que são muito verdadeiras e trazem o que é de humanidade, né? São valores e questões que afetam todos, né? Seres humanos. Você já ouviu alguma história que conta de todo um povo que surgiu do mundo, da Terra? Ou imagina se você vivesse aqui há muitos e muitos anos atrás e, de repente, todo o fogo se apagasse nos quatro cantos do mundo. Você já ouviu histórias assim? Não? Ah, então precisa vir conferir essas histórias comigo.